E aí galera do acampamento econômico, quem aí gosta de desbravar a natureza sem gastar muito dinheiro? Hoje no nosso canal, a missão é clara, encontrar a barraca mais barata possível e testar se ela realmente vale a pena. Pobre é uma coisa triste. Então bora lá, sem exceção, se for essa super barraca, que é lógico que eu não vou encontrar barata essa barraca, ou essa barraca de criança, a gente vai testar. Bora pesquisar. Barraca de acampamento Busca pela barraca, primeira missão. Encontrar uma barraca por menos de 50 reais. Perguntei para os amigos? Nada. OLX? Nada. Para quatro pessoas, 200 reais. Temos uma barraca aqui da Natura Hike, duas pessoas. Eu tenho uma dessas, está custando 850 reais. Barraca guepardo, seis pessoas, 400 reais. Meu Deus, como é que eu vou acampar com a barraca mais barata do Brasil? A gente só encontrava barracas ruins e caras. Fiquei pensando se as pessoas acham que só porque elas usaram, a barraca estava valendo mais. Olha só, o cara quer me vender essa barraca por 180 reais, uma da Amor & Glue. Aqui, olha. 149 reais. Está mais barato comprar uma barraca nova do que comprar aquela usada ali, olha. Aqui, olha. 180 reais, 149 reais. Tem até de três lugares para 132 reais. Tu está doido, meu? Como eu não consegui nada nessa linha, parti para o Marketplace do Facebook, mas está realmente difícil encontrar alguém disposto a vender algo na internet por menos de 50 reais. Parece que o pessoal não está muito desesperado por aqui. Essa de 50 reais seria perfeita, hein? Olha, dava para acampar, hein? A Cris cabe dentro. Pá, não aparece uma barraca baratinha para mim? 150? Oh, 40 reais. Essa está barata, hein? 40 reais a barraca. Vou perguntar se ele faz por 15 pila. 50 pila, mas é São Paulo? E aquela é daqui mesmo? Aquela de 40 pila? Cadê a de 40 reais? Cadê você, barraca de 40 reais? 40, 40, 40, 40, 40. Cadê tu, meu? Achou errado, otário? Depois de muita busca, algumas opções apareceram. Uma sumiu misteriosamente. As usadas eram mais caras que as novas, mas a nossa meta é bem clara. É 50 reais. Perdi a barraca de 40 reais. Que loucura. Aí também já está longe. Depois de vasculhar os sites de compras na internet, nos deparamos com algumas opções intrigantes. Encontramos uma barraca de 40 reais que, de forma misteriosa, desapareceu da lista. As barracas e glue da marca Mó também surgiram como uma alternativa. Porém, surpreendentemente, as usadas estavam mais caras do que as novas. Contudo, conseguimos alcançar a meta e encontramos uma belezura por 50 reais. Só que eu queria pagar menos. Aceito oferta. Consigo pagar 30 reais. Consigo pagar 30 reais. Se ele não aceitar a minha proposta de 30, eu vou oferecer por 50 reais. Ai, que burro. Dá zero pra ele. E adivinha, conseguimos por 30 reais. Tudo bem? Tudo? Aceitou por 30 mila. Sem problemas. Ela tem algum defeito? Vamos ver só agora, só as horas e vou tomar que dê certo. Cruze os dedos aí. Será se dá pra acampar com uma barraca de 30 reais? Vou mandar um beijo pra ele. Um beijo, um beijo pra ti. É assim que a gente faz. Mostrando que a arte da negociação está no sangue do aventureiro e camelô. Decidi levar a Cris comigo, afinal, nunca se sabe se a pessoa vai tentar me enrolar, né? Melhor prevenir. Vamos ver o estado da barraca. Espero que não tenha mofo e nenhuma surpresa dentro. Compramos por 30 reais. Ele queria 50, pedimos por 30 reais. Vamos ver se vai dar certo. Acho que a gente chegou na academia. É essa daqui, pelo que eu entendi no WhatsApp. Vamos chamar o cara pra ver se é real. Pelo menos a gente está num lugar público, né? Não vai... Também é 30 pila, né, gente? É. E é perto de casa. Opa. Beleza? 30 pila, então. 30 pila. 30 pila, faz o Pix. Fechou? Valeu? Valeu. Agora vamos ver se ela está inteira, né? Está inteira? Não quis nem responder. Vamos descobrir em casa. Já enfrentei alguns perrengues em acampamentos. Então, antes de encararmos a verdadeira jornada, vamos submeter nossa barraca a uma bateria de testes cruciais. Primeiro teste, teste do peso. Vamos conferir se a nossa barraca está acima do peso. Aqui está a da Natura Hike. E o Diogo foi lá e me comprou essa barraca. Ela disse isso só porque o sofá rasgou, o micro-ondas queimou e a televisão quebrou. E a gente está indo lá montar ela para ver se ele não jogou 30 reais fora. Como não temos espaço para montar ela no nosso apartamento, pegamos a nossa motoca e fomos em direção até a casa da minha mãe incomodar ela. Agora é a hora da verdade. Vamos abrir ela. A capa está boa e está bem organizadinha. Antes de abrir a barraca, eu já vou olhar se as varetas estão inteiras. Vamos ver se as varetas estão inteiras. Essa é aquela vareta de vidro, né? Fibra de vidro. Ela é mais pesada. Esse lado aqui, pelo menos, está inteiro. Mais um inteiro. E uma dica de ouro, sempre que você for comprar a sua barraca, antes de testar no acampamento, monte ela para ver se está tudo ok. Se está com as varetas boas. Será que não tem surpreso ali dentro? Eu nem sei se ela é de dois lugares ou três lugares, mas se for de dois lugares, é dois lugares grandes. Quanto que pagasse essa barraca? Apenas 30 reais. Nossa, mas a qualidade dela é boa. Eu acho que a pessoa se arrependeu de acampar ou não gostou porque está inteira. Nossa, 30 reais, cara. Os zíperes. Como é que tem os zíperes, Cris? Ó, tem uma costura. Tem que dar uma reformada, né? Aqui ela já foi reformada. Tem que melhorar a reforma, né? Senão pode passar mais mosquitos. Ó, mas tem duas capas. Que massa. O zíper está bom. O primeiro zíper do mosqueteiro. Aqui tem os zíperes. Também está bom. E aqui está sujo? Tem, tem umas poeirinhas aqui, né? Mas não tem... Vamos limpar? Olha só, tem uns gaveteiros aqui, ó. Tem gaveteiro. Teste de impermeabilidade. A chuva não espera por ninguém e nossa barraca também não vai esperar. Vamos simular uma tempestade e ver se ela mantém nosso refúgio seco. Vamos testar agora com a água. Estou dentro da barraca, na primeira molhada ainda não pingou nada em mim. Vamos de novo. Porque na vida real começa a chover e não será nóis. Molha? Molha? Sério? Por cima? Aham. Aqui, ó. Aqui já tem água, ó. Ela não passou no teste da impermeabilidade. Ficou claro que ainda não conseguimos avaliar completamente o desempenho da barraca. Não tivemos a chance de ver como ela lida com o vento, se é bem arejada e se os mosquiteiros realmente funcionam. A verdadeira prova será durante um acampamento raiz e até o momento a barraca não passou em nenhum dos testes que fizemos. Eu acho que vai ficar muito pesado para subir o morro lá depois. A moto vai querer dar uma empinada. Não, empinar comigo não pode. Geralmente eu coloco ela aqui na frente. Quatro dedos do paralama vai pegar no paralama quando eu pegar a estradinha de chão. Eu acho que aqui também não vai rolar. O garoto é para essas coisas, né? Meu novo suporte de barraca instalado na moto com sucesso. Depois de um chute na canela, há uma mochila prendendo a batiga e a barraca em cima das coxas. Estamos preparados para seguir viagem. Antes de dar continuidade aos testes malucos na barraca, decidimos fazer uma paradinha maneira. Jogamos o famoso vamo que vamo na BR-101 e chegamos em Paulo Lopes. Depois do dia eu compro as coisas que faltam para o café, porque ele não me deixou dormir até mais tarde. Então ele não pode deixar eu ficar com fome. Claro, antes de carar a aventura, a gente precisa de energia. Café da manhã resolvido e partiu mais uns quilômetros de terra batida, desbravando estradas ao estilo off-road, até chegar no camping da Dona Fátima. Chegamos! É só esperar abrir a porteira. Estamos quase chegando no atampamento de hoje. Certo de brigadeiro. Estou tentando para não chover, porque o nosso teste de resistência à água com essa barraca falhou. Agora é hora de encarar o verdadeiro desafio. Vamos acampar de verdade e ver como essa barraca se sai. Mas antes, vou curtir o local. Afinal, barraca é só para dormir. Vamos nessa? A gente ia montar a barraca agora, mas como está muito quente, a gente vai tomar um banho de cachoeira, só que eu já vou marcar território. Vamos tomar um banho de cachoeira, trocar de roupa. A gente estava derretendo, então a decisão foi tomada. Direto para a cachoeira. Mas tínhamos que encarar uma trilhinha de uns 500 metros até chegar no poço. A galera, cheia de animação e sedenta por uma boa dose de frescor, encarou o desafio de frente. E chegamos no poço aqui para tomar um banho gostoso, aproveitar que está perto do meio dia e tem sol. Chegando na cachoeira, o choque térmico era inevitável, mas o banho gelado era um alívio. Descobrimos até uma mini caverna, fizemos altas palhaçadas com a boia e tentamos um boia-cross. Spoiler, tá? Não foi lá aquelas coisas. A Patrícia até achou que a Cris ia afogar a amiga dela, só que não se afogou. E claro, depois de tanta diversão, a fome bateu e era hora de testar a resistência da barraca. E agora a gente vai montar a barraca. E lá estávamos nós, montando mais uma vez a mesma barraca. Então, num piscar de olhos, ela está montada. Galera, vocês já sabem que a gente fez o teste na barraca e ela não é impermeável à chuva. E papai do céu está dando uma estrovada aí. Eu acho que vai chover, então é melhor colocar a lona. Eu acho que a minha é a única que não é impermeável à chuva. Mas eu trouxe uma lona que não dá o tamanho da barraca. E antes que a chuva chegue, vamos colocar tudo para dentro da barraca. Então, fomos jogando rapidinho e guardando para que a gente fique totalmente protegido da chuva. O seu Stênio colocou ali o caniço para pegar uma traíra. E o que aconteceu? A traíra levou o caniço para dentro do açude. E o que vai fazer agora? Vou tentar puxar. E será que você vai pegar com ela? Sim, está ferrada. Está ferrada? Está ferrada. Vamos ver se a gente consegue. Mas levou junto? Não. Ela desgrudou. Não, não, não. Tu só colocou e pegou, né? Botei isso que eu derrubo, né? Cara mais engraçado. Ah, claro, né? Oi, é grande, hein? E aqui eu me matei todo para entrar e fechar rápido para não entrar nenhuma companhia comigo. E o mosquito entrou, gente. Olha ali. Isso me irrita! Droga, mosquito otário. Agora a gente vai montar aqui o travesseiro. E esse é o nosso travesseiro, que é super confortável. Aí tem os sacos de dormir que pelo calor que está, eu acho que a gente não vai precisar usar. E assim ficou a nossa casinha aqui para dormir por essa noite. A barraca é bem espaçosa, olha só. Conforto máximo e calor máximo. Pode vir! Eu acho que a Crisânia me abandonou e está tendo os barulhinhos. Eu não sei se é folha caindo ou é chuva. Está gotejando um pouquinho. Se for chuva, a gente botou a lona por cima, mas ela não pega 100% na barraca. Espero que não entre água aqui dentro. Olha o mosquito ali. Espero que na madrugada a gente não tenha surpresas desagradáveis. E não é que o meu colchonete furou, gente. Acordei agora, olha só. Travesseiro também. Foi uma noite bem quente e dura. Mas depois que a gente abriu aqui ficou melhor também, né? Abrimos aqui e deixamos só no mosquiteiro. O mosquiteiro aguentou, não entrou mosquito. Ficou mais arejado. Só que aí teve o inconveniente aqui do colchonete ter furado. Droga. E é caro esses colchonetes. Para mim a noite foi confortável. Porque o meu travesseiro não furou. E nem o colchonete. Mas não posso dizer a mesma coisa do meu marido, coitado. Colchonete, coitado, encheu cinco vezes a noite. Sobrevivemos uma noite na barraca. Aleluia. Teve seus perrengues, mas não podemos culpar a barraca. Depois dos testes, concluímos que levá-la na mochila pode ser pesado. Mas dá para encarar. No inverno ela seria perfeita. Ah, e sempre leve uma lona para não ficar ensopado. E agora galera, qual o destino da nossa barraca? Eu e a Cris vamos para o Mato Grosso fazer uma expedição lá no Pantanal. Em abril desse ano. E precisamos levantar recursos. Quem quiser essa barraca incrível, estamos vendendo ela por 100 reais. Garanta já a sua e nos ajude na nossa próxima aventura. Valeu galera do Acampamento Econômico e até o próximo vídeo. Ah, e não deixe de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês.